E aí, tudo bem? Essa é a oitava parte do nosso projeto no Bubble de um site de vagas de empregos e de projetos para freelancers. Se você caiu aqui nesse vídeo na oitava parte, eu vou deixar aqui na descrição o link das outras partes, tá? E aqui no card aqui em cima, aí é só você clicar e acompanhar desde o começo. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal e clica no like pra dar aquela força e esses vídeos chegarem a mais pessoas. Que às vezes tá com dificuldade ali de fazer um layout, né? No Bubble. Então dá essa força aí, se inscreve no canal e clica no like. Coloca aqui nos comentários também o que você tá achando dessa sequência de vídeos. E coloca também o nicho que você quer que eu faça o layout, tá? Coloca aqui na descrição. Então voltando aqui no nosso projeto, a gente parou nessa parte, né? Que a gente fez. E agora é essa parte aqui. Nós vamos fazer esse grupo aqui, né? E aí depois a gente faz esse outro grupo aqui. Então aqui praticamente a gente já sabe fazer, porque só vai mudar, né? Porque agora é na vertical aqui, né? Então vamos lá no nosso projeto, certo? Aqui vamos começar colocando um grupo, né? Porque aqui é o seguinte, aqui é um grupo grande que vai pegar o texto e os cards, certo? Por quê? Porque quando eu clicar no botão ele vai mudar os grupos, certo? Então eu tenho que fazer um grupo bem grande aqui. Um grupo na coluna, sendo coluna, né? Então vamos lá, vou pegar um grupo aqui. Eu deixei o meu vídeo aqui no cantinho aqui menorzinho, porque aí agora não vai atrapalhar, né? Porque às vezes fica ali na frente, é bem ruim. Então eu vou pegar um grupo, certo? Vou jogar ele aqui. Ele não veio aqui, porque eu não sei. Então vamos clicar aqui e dar um CTRL Z. Vou pegar aqui e vou jogar ele aqui. E aí eu venho em layout, vou colocar ele em coluna, vou vir aqui e vou colocar aqui 1.400, certo? Beleza. E vou deixar ele no centro, aqui, tá? E aí já vou deixar aqui uma margem de 20. De 20? É, de 20. Só que antes eu estou esquecendo de uma coisinha. A gente tem que colocar os botões aqui primeiro, né? Então é facinho, não precisa nem tirar o grupo ali, tá? Vamos só fazer aparecer esse aqui. Pra gente ver que a gente está pegando o 7 aqui. Então, ó. Vou pegar esse, seguro o shift e pego esse. CTRL C. Peraí, deixa eu só dar uma olhada. Não, vou pegar esse grupo todo aqui, ó. CTRL C. Certo? Aí, aqui, ó. Eu vou dar um CTRL V. Ele não veio pra cá, não. Ele ficou aqui mesmo. Então, ó. Vem aqui em layout. Next. Aí ele foi lá pra baixo. Aí, de novo, a gente aperta. De novo. Aí, pronto. Aqui, ó. Ele veio aqui, ó. Tá? Então, beleza. Então, continuando aqui no nosso grupo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Precisa de dois textos. Então, a gente vai pegar aqui também. Vamos pegar esse aqui e esse. Só que eu vou pegar o grupinho dele todo. Então, CTRL C. E vem aqui, CTRL V. Certo? Só que o que está escrito aqui? Freelancers. Então, a gente copia. Vem aqui. Em aparência. E cola. Aqui é o mesmo textinho. Beleza. Já fez ali a parte de cima. Aí, agora, é esse grupo aqui. Aqui é um outro grupo. Então, a gente vai pegar aqui um grupinho. Vamos lá. Pega aqui. Joga ele aqui. Só que aqui é em row, né? Porque ele está um do lado do outro. Então, a gente vem. A gente vem aqui em layout. Coloca aqui em row. Vem aqui e coloca 1.400. Aqui eu deixo 0. Aqui eu deixo 280 por enquanto. Certo? Então, beleza. Aí, agora, é um grupo em coluna aqui. Certo? Então, a gente vem aqui. Pega outro grupinho. Joga aqui dentro. Aí, vem aqui em layout. E deixa em coluna. Tá? Aí, você clica nele. Aqui em layout. Aqui na altura. Eu vou colocar 484. Só para eu ver o tamanho dele aqui certinho. Tá? E aqui na largura. Eu vou colocar 350. Tá? Só para a gente ver o tamanho. Só que aqui eu vou desmarcar aqui a caixinha. Vou colocar aqui 350. E aqui 280. Tá? Beleza. Agora vamos olhar aqui. Vem uma imagem. Outra imagem. Então, vamos lá. Clica aqui no grupo. Vem aqui. Vou pegar uma imagem. Certo? Aqui. Vou jogar ela aqui dentro. Tá? Aí, você vem. Pega aqui. Deixa eu ver aqui. Medida. Tá. 400, 270. A gente vai modificar. Então, você pega. Coloca aqui. A gente vem aqui em layout. Aí, você clica aqui. Certo? Deixa zero aqui. Clica nesse aqui. Aqui, você coloca 300 por 190. Tá? Olha lá. Ficou desse jeito aqui. Certo? Aí, eu vou vir nesse grupo aqui. Vou vir em aparência. Vou tirar aqui o estilo. Vou pegar aqui e colocar esse branquinho aí mesmo. Clico na imagem. Vem aqui. Desço e coloco aqui 15. 15. 15. E 15. Tá? De margem. Olha lá. Certo? Aí, agora. É outra imagem. Então, eu vou copiar essa aqui. Ctrl C, Ctrl V. Aí, você vem aqui em aparência. Vem aqui. Clica na imagem. Certo? Aí, a gente vem em layout. Aí, aqui. Você vai fazer o seguinte. Deixa marcado mesmo. Coloca 1. 1 e 1. Tá? E aqui, você coloca 70. Beleza? E aqui também. Certo? Aí, vai ficar assim. Vamos ver o tamanho. Beleza? Aí, aqui, você coloca no centro. Tá? Aqui, nessa imagem. Eu vou vir aqui na margem. Eu vou vir aqui na margem. Vou colocar aqui, menos 50. Opa. Menos 50. Aqui, 0. Aqui, 0. Aqui, 0. Aqui, não deu menos ainda. Pera aí. Menos 50. Vou colocar 50. Vou colocar 50. E o sinalzinho de menos. Pronto. Menos 50. Aqui. Certo? Aí, você vem aqui em aparência. Porque é redondinho, né? A gente tem que deixar redondinho. Tem aparência. Certo? E aqui, em borda, a gente vai colocar aqui 50. Opa. 50. Pode ir tentando aqui 30. Não. 50 mesmo. Deixa 50. Tá? E aqui, a gente vai deixar uma borda. Que aí, vai ser branquinha. Tá? Aí, você coloca 4 aqui. Certo? Olha lá. Então, fechou. Aí, agora, deixa eu ver aqui. Tá vendo que tem uma curvinha aqui, ó? É redondinho. Então, a gente tem que deixar também. A gente aqui, em aparência mesmo. A gente vai clicar no grupinho aqui. E vai colocar aqui 5. E na fotinho também, você coloca aqui, ó. Tá vendo? Em bordas. Você coloca 5. Tá? Aí, ficou redondinho. Agora, a gente vai vir com esses textos aqui. Vamos ver se dá pra aproveitar algum daqui. Dá, porque é o mesmo tamanho. Então, a gente vai pegar, como vocês podem ver aqui, que é um grupo de novo, né? Então, a gente vai pegar esse grupo aqui. Deixa eu achar ele aqui. Tá aqui. Tá aqui. Aí, eu vou escolher esse não. Esse aqui. Também não. Aqui. Beleza. Beleza. Esse aqui. Beleza. Aqui embaixo não. É esse aqui. Pronto. Eu acho que eu achei. Não. Não achei. Agora eu achei. É esse aqui. Certo? Vou copiar aqui, ó. Com o botão direito. Copiei. E vou vir aqui nesse grupo. Né? Deixa eu ver se é esse. É esse mesmo. Isso. Coloquei nesse grupão. Aí, eu abro aqui. Beleza. Aqui. Nesse grupo. E eu vou colar. Certo? Você viu que eu fiz por aqui, né? Então, beleza. Já colei aqui. Aí, vem um texto maiorzinho. Vou fazer de novo aqui. É. Esse aqui já dá pra eu copiar aqui mesmo. Ctrl C. E eu vou pegar esse aqui de baixo já também, ó. É. Segura o Shift. Clica. E clica. Aí, Ctrl C. Aí, você vem aqui no grupo aqui embaixo. Ctrl V. Certo? Deixa eu dar uma olhada. Beleza. E tem mais um textinho ali. Aqui eu vou clicar no ícone. Tá? Aí, eu vou vir em Layout aqui. E vou colocar aqui, ó. Em Left, na margem. 15. Tá? E aqui 20. Beleza? Aí, ó. Eu vou clicar aqui no grupo. Certo? Vou vir aqui em Layout. Vou colocar aqui, ó. No máximo, 350. Tá? E aqui, 10 e 20. Opa. 20. E aí, você desmarca aqui. Tá? Aí, ele ficou completo aqui. Tá? Beleza. Aí, aqui nesse texto, eu vou clicar nele, né? Em Layout. Aqui vai ser, na parte de baixo, 10. E aqui, 15. Tá? Na lateral aqui. Aí, aqui, ó. Nesse grupo. Tá? A gente vem aqui em Layout. Aqui, ó. Tá 20. A gente coloca 5. Certo? Só o espacinho aqui. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Beleza. A gente vai arrumar esse texto aqui. Aí, a gente clica nele aqui. Certo? Vem aqui em Layout. Aqui eu coloco 20. E aqui, 15. Tá? Vou colocar. Deixa eu ver aqui. Não. 15 aqui. Beleza. Coloca 15 aqui do lado também. Aqui é mais por estética mesmo. Porque o celular, ele já vai pegar o card todinho, né? Então, ele não vai fechar aqui. Mas, é melhor deixar. Então, eu pego esse grupo aqui também. Aqui tá certo. Então, tá, ó. Textinho 15 de cada lado aqui. Certo? Aí, o que que vem agora? Vem um outro texto. Outro texto. Então, tá. Então, eu vou aproveitar esse textinho aqui, ó. Ctrl C. Vou clicar aqui fora. Ctrl V. Ele foi aqui pra cima. Eu venho em Layout. Neste. Aí, eu jogo ele aqui pra baixo. Tá? Como dá pra ver, ele é bem menorzinho. Então, vamos diminuir ele aqui em aparência. Aí, a gente vem aqui. Coloca 12. Certo? E aqui, a gente coloca no Layout. Aqui, a gente coloca 15. Beleza? Aqui foi certinho. Aqui também. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Aí, tem mais um textinho aqui. Então, deixa eu só ver a altura. Tá, beleza. Vamos arrumar. Aqui. Vamos pegar esse textinho aqui, ó. Ctrl C. Vem aqui. Em aparência. Ctrl V. Certo? Só pra gente saber o tamanho certinho. Beleza. Aí, eu venho aqui. Pego esse textinho aqui. Certo? Vou aqui em aparência e colo ele. Aí, eu venho e clico aqui. Ctrl C. Ctrl V. Tá? Aí, eu pego esse outro texto aqui. Ctrl C. E jogo ele aqui. Certo? Aí, eu venho aqui mesmo em aparência. Vou mudar a corzinha dele pra esse vermelho aqui, ó. Tá? Opa. Certo? Aqui, ó. Vai ser 14. Beleza. Vem em layout. Vou colocar aqui. 10. Certo? E 10 aqui também na parte de baixo. Certo? Aí. Certinho. Aí, agora. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tá certo? Deixa eu ver em layout. Tá? Beleza. Aí, aqui, ó. Nesse grupo grande, né? É... Tem que tirar aqui, ó. Não pode ser... Aqui não. É aqui, ó. Em cima, na margem, tá? 15. Opa. 15. 15. 15. E 15. Peraí que eu tô fazendo errado. Aqui é 0, 0, 0, 0. Certo? A imagem aqui, você coloca 15, 15 e 15 e 15. Pronto. Agora foi. Beleza. Aí, agora, a gente vai colocar um outro grupinho aqui embaixo. Certo? Esse grupo aqui, a gente vem em layout. Ele vai ser row. Certo? Desmarca aqui. Deixa nada aqui. Por enquanto, a gente coloca 30 aqui. Tá? Colocar 45. Pronto. Beleza? Aí, aqui ele vai vir um texto, as estrelinhas e o coraçãozinho. Certo? Então, a gente pega esse aqui mesmo, ó. Tá? Control C. Vem aqui, Control V. Tá? Aí, eu vou pegar aqui, avaliação. Vem aqui. Aparência. Coloco. Certo? Aí, vem aqui, vou colocar 14. Certo? Aí, depois, vai vir ícone, né? Então, eu pego esse ícone aqui. Control C. Vem aqui, Control V. Tá? Vou deixar ele aqui mesmo por enquanto. Aí, eu venho. Clico nele, né? Vem aqui em cima. E coloco a estrela. Certo? Aí, eu venho aqui na cor da estrela. Coloco esse amarelo aí, ó. Tá vendo? E aí, eu vou aqui em Layout. Clico em Next. Pra ele vir pro lado. Aí, aqui, eu vou colocar 5. E aqui, 0. Deixa eu dar uma olhada. Beleza. Não, essa primeira aqui, você pode tirar aqui esse 5 daqui, tá? Depois, a gente dá uma olhada. Tem que ter um espacinho. Então, você já deixa 5 mesmo. Aí, você vem aqui. Control C, Control V. Control C, Control V. Control C, Control V. Control C, Control V. Certo? E aí, você faz mais um. E vai ser o coração. Né? Então, a gente vem aqui. Acha o coração. Beleza. Vem aqui na cor dele e coloco esse cinza aí. Certo? Aí, nesse grupo, eu vou clicar aqui e vou colocar aqui, ó. 15. 15. 15. 15. Aí, pra gente ajustar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Nessa estrela aqui. Eu vou colocar aqui no Right. Eu vou colocar 50. Tá? Aí, aqui. Eu vou colocar... É... Vou colocar 15 também. Não. Peraí que eu errei. 15. Tá? Eu acho que ficou muito. Eu acho que eu vou colocar aqui. 15 nada, gente. Aqui é 5. Tá? 5. Aí, vem aqui nessa. Eu coloco 5 aqui. Nessa aqui também coloco 5. Já tá. Nessa aqui eu venho e coloco 5. E nessa eu venho e coloco 5. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Beleza. Aí, aqui... Eu acho que eu posso até colocar um pouquinho mais aqui. É. Vamos revisar aqui, ó. 50 do coração pra cá. Beleza. Aí, aqui vai ser 5. De um lado. Aqui não, ó. Aqui em Left eu tiro. Aí, eu venho aqui nessa. Eu já tenho 5 ali. Eu tiro aqui. Aí, eu venho aqui nessa. Eu tiro aqui em Left. E aqui eu venho nessa. Beleza. É... Tá aqui 5 e tá aqui 5. Aí, eu clico nesse grupo aqui, ó. E venho aqui em cima, ó. Em Layout. E faço assim. Só que aqui, ó. Tá faltando... Deixa eu só dar uma olhada. Tá faltando aqui embaixo, ó. Vou clicar no grupo. Aqui, ó. Tá vendo? Faltou os 15 aqui, ó. Saiu. Os 15 é ótimo. Saiu 15 daqui, ó. Então, a gente tem que pôr ele aqui. Pronto. Aí, beleza. Certinho. Agora, vamos dar uma olhada aqui no preview. Aí. Aqui tá errado. Deixa eu arrumar aqui, ó. Tá vendo? Ele tá em um espaço maior. Então, a gente volta aqui. Aí, a gente clica nesse texto aqui, ó. Tá? E tira aqui, ó. O Left. Pronto. Agora, deixa eu ver só aqui. Tá 5. Aqui, eu tenho que tirar esse 5 aqui também, ó. Dessa estrela aqui. A gente tira esse 5 aqui, ó. Pronto. Certo? Pra elas ficarem aqui tudo certinho, ó. Então, vamos dar um preview. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Aí. Beleza. Tá? Agora, a gente vem aqui. Vamos ver se esse texto aqui, ele tá no centro, tá? Os ícones também estão. Beleza. Tá tudo certinho. Aí, agora. A gente vai clicar nessa caixinha mesmo. Vem aqui. E aí, eu vou ter que tirar aqui, ó. Que eu esqueci. Então, ó. A gente vai tirar, mas vai sumir tudo as bordinhas aqui, ó. Tá? Sumiu. Aí, a gente volta. Pera aí. Só deixa eu colocar aqui, ó. Eu quero uma bordinha aqui, ó. Clica na caixinha. Eu quero aqui sólido. Depois, a gente arruma. Pra ficar o risquinho aqui, né? Aí, a gente vem aqui em layout. Vem aqui embaixo de novo. 15, 15, 15 e 15. Tá? A gente volta aqui em aparência. Aí, aqui no cinza aqui, ó. A gente coloca esse aqui. Tá? Aí, vamos dar um preview. Viu? Aí. Certo? Fechou. Aí, só deixa eu ver aqui. Parece que aqui é um pouquinho maior. Deixa eu dar uma olhada, ó. Acho que o texto é um pouquinho maior. Não, não é maior, não. Então, só vamos mudar aqui, ó. É... Eu não sei se tá esse nome aqui. Só pra ficar igualzinho. Tá, Ana Carolina. Então, vamos pegar aqui, Maria. Clica aqui. Coloca esse. Aí, eu venho aqui e pego aqui, ó. Condeladora. Clico aqui. E coloco esse texto aqui. Beleza. Pronto. É isso. Deixa eu dar uma olhada. Aí. Aí. Beleza. Aí, a gente precisa colocar essa sombrinha, né? Como a gente já tem lá nos cards. Então, a gente vai pegar em um aqui, ó. Pegar esse aqui. Vem em condicional. Tá aqui, ó. Eu clico com o botão direito e copio. Aí, eu venho nesse card aqui. Vem aqui em condicional. Botão direito. E posto. Só que eu acho que não vai dar certo. Porque tá faltando, acho que a sombra que eu tenho que colocar. Peraí. É. Tá vendo? Agora, eu tenho que colocar a fixa. Mas, quando a gente passa o mouse, ele sobe. Certo? Beleza. Então, vamos vir aqui, ó. Esse card aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá sombra aqui. Aqui. 2, 2, 4, 4. E é essa aqui. Então, beleza. Então, vamos voltar lá. Pego aqui esse card. Venho aqui e coloco aqui a sombra. Certo? 2, 2. Aqui eu tenho que colocar 4. E aqui eu coloco essa. E aqui 20%. Certo? Aí, a gente dá um preview. Aí. Show. Certo? Show. Então, aí a gente dá uma olhada. Tá, beleza. Porque eu coloquei espaçamento mesmo. Tá certo. Aí, é só copiar aqui, ó. Né? São 4. Então, a gente clica aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Né? Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Certo? Aí, eu vou vir e vou selecionar esse grupo todo, né? Vou vir aqui, ó. No cantinho. Seleciono ele. Aí, vem em layout. Clico aqui, ó. Nessa caixinha. E coloco 20 aqui, ó. Tá? Aí, ó. Ele vai ter dado o espacinho aí, ó. Que eu queria. Aí, eu dou um preview. Viu? Aí. Fechou? Tá? Agora, a gente muda as imagens aqui, né? Que é uma diferente da outra aqui. Então, a gente vem aqui. Aí, eu clico aqui na imagem. Vamos ver qual que é? Tá? A azulzinha ali e o carinha. Clico aqui em aparência. Vem. Aí, é essa aqui. Eu clico aqui. Certo? Aí, aqui. Eu troco a mocinha aqui pelo carinha. Beleza? Aí, a próxima. É a rosinha ali. Então, eu clico aqui. Vem aqui na rosinha. Clico aqui. Eu pego o carinha. Aí, aqui. É essa aqui. Oxinha. E é a menina mesmo. Certo? Qual que é o nome do cara aqui que eu coloquei? Marcos. Marcos. Então, clica nele. Vem aqui. Coloca o Marcos. E vem aqui. Coloca o Marcos. Beleza? Não é só um textinho só pra ter aqui mesmo, tá? Beleza. Vamos dar um preview. Vem lá ver. Aí, ó. Tá? Show. E ficou legalzinho, ó. Tá vendo? Certinho. Até mais ajustado que esse aqui. Uma coisa aqui. É... Clica aqui no grupo, né? Nesse grupão aqui. Tá? E aí, você coloca aqui, ó. No centro. Certo? E aqui também. Tá? Coloca os dois aqui no centro. E aí, ó. Você clica nesse cardzinho aqui. Vem em layout. E coloca 20 aqui. E aí, tá? E você clica no outro aqui. 20 no topo. Clica aqui. 20 no topo. Clica aqui. 20 no topo. Certo? Dá um preview. Beleza. Aí. Aí, vamos dar um F12 aqui, ó. Só pra ver se... Se vai precisar arrumar alguma coisa. Vamos vir aqui. Dar um preview de novo. Vamos descer. Aí. Beleza. Se precisar, a gente dá uma ajustada. Mas, beleza. Acho que eu posso aumentar um pouquinho. Mas, até aqui, tá bom. Tá? Vou até mais certinho. Beleza. Aí, aqui, a ideia é o quê? Nesse link aqui, nesse texto, você coloca pra... A pessoa, quando clicar, ir no perfil, né? Desse... Desse freelancer aqui. Aqui, a mesma coisa. E aqui também, né? E aí, é só clicar. Tá vendo? Clica e a pessoa vai, tá? Quando você for fazer o banco de dados ali e tal. Interligar tudo. Ó, ficou legal. Tá vendo? Vamos ver aqui o outro. Aqui, ó. Aí, na próxima aula, a gente vai fazer esse aqui. Tá? Ele é simples também. E aí, a gente fazendo esse grupo aqui, a gente vai fazer aqui essa mudança, né? Certo? Então, é isso. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Essa aula aqui foi curtinha também, mas deu pra fazer direitinho o cardzinho, né? Aí, agora, na próxima aula, a gente faz o outro card, né? Com outro grupo. E aí, interliga tudo pra fazer a mudança clicando no botão ali. Certo? Então, é isso aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí no canal e clica no like. E até a próxima. Tchau. Tchau.